O Vasco é muito azarado, rapaziada, não tem jeito. Olha o golaço que o jogador Paulinho do Vasco fez aí na partida contra o Palmeiras. Um chute lindo ali, meio que de três dedos, a bola foi num cantinho, sem chance pro goleirão é. Porém, no início da jogada, o jogador Vegete, que tinha participado do lance, estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. Bateu por dentro a zaga do Palmeiras, alivia, Paulinho, vem a batida, golaço! Gol! Do Vasco! Paulinho! Na marca dos dezesseis minutos. Ele pegou o rebote na entrada da grande área e mandou uma cacetada pra dentro do gol! No primeiro lance ali, o Everton ficou meio indeciso no meio do caminho.